Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVA desta quinta-feira, 29 de fevereiro, ano bissexto. Tão longe e tão perto. Calendário da Justiça para as eleições de outubro já está correndo e prazo para regularização do título encerra em 8 de maio. Autoridades sanitárias alertam para o crescimento dos casos de covid após o carnaval. O Consórcio de Integração Sul e Sudeste realiza encontro na capital gaúcha para discutir cooperação entre os estados. Começou hoje em Porto Alegre o décimo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. O evento reúne governadores e secretários de sete estados brasileiros, tendo como objetivo promover o diálogo e a cooperação regional. A programação envolve debates e discussões sobre temas de interesse comum para a região, que corresponde a 70% do produto interno bruto do país. Para saber mais sobre essa agenda intensa de atividades, eu conversei mais cedo com a secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul, Daniele Calazans. A gente começa hoje a abertura oficial do COSUD, serão três dias de atividades. A intenção do consórcio é a integração entre os estados Sul e Sudeste. Hoje iniciamos com os governadores o primeiro dia, a abertura oficial. E amanhã, já começamos a partir das 8h30 da manhã, a reunião dos grupos temáticos. São 21 grupos temáticos reunidos por assunto e vão tratar da integração por tema dentro desses sete estados. Nessa edição, nós estamos dando o maior foco nesses dois temas. Primeiro, a questão do meio ambiente. Todos os sete estados passaram aí, ao longo do ano passado, por algumas reações climáticas adversas. Todo mundo teve ali, aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, enfim. Todos passamos, seja por situações de estiagem, de seca ou eventos climáticos adversos, chuvas intensas. Então, é importante ter um olhar especial sobre a questão do meio ambiente. E a segurança pública não pode também ser deixada de lado. Existem estratégias de segurança pública que serão discutidas intensamente aqui ao longo do dia de amanhã. Mas não só isso, nós temos aí outros tantos grupos que vão falar de muitos assuntos. A própria governança do COSUD, agora foi aprovada na Assembleia dos Estados, a existência da pessoa jurídica do COSUD. Então, também a intenção que nós saiamos daqui com a parte de governança estabelecida, estatuto, regras para funcionamento do consórcio, que passa agora a existir formalmente. A intenção do COSUD, desde a gente está na décima edição, sempre foi trazer o que é importante de cada estado e como integrar as ações. Então, acho que ao final desse evento nós comunicamos à sociedade, mostramos à sociedade uma carta aberta dos governadores, que traz aí o resultado dos grupos temáticos, o que foi debatido, quais são os compromissos que serão firmados. E sempre visando a integração do ambiente, seja ambiente de negócio, seja o meio ambiente, a questão fiscal, tudo isso dentro de uma lógica de integração entre os estados. Todas as áreas a gente tem ali melhorias, né? Na integração, na aproximação entre os estados. Mas, por exemplo, na saúde, a gente já passa nessa edição a ter um acordo de cooperação entre os entes para a melhoria do ambiente digital dentro da saúde, nós já tivemos melhorias na área de compras públicas, melhorias na segurança em função das discussões que foram feitas aqui. Estamos agora trabalhando com a questão do meio ambiente. Então, assim, ter um fórum, um fórum qualificado, composto, na sua maioria, de secretários de Estado, de governadores, para tratar de temas específicos, é muito importante. Então, assim, esperamos que essa edição seja um sucesso como as edições anteriores. Aguardamos aí um público de mais de mil pessoas. Então, vamos trabalhar aí arduamente os próximos três dias com esse desafio. E com a perspectiva de um novo período de estiagem este ano, provocado pelo fenômeno Laninha, os agricultores gaúchos terão disponíveis mais de 200 milhões de reais para a subvenção de projetos de irrigação. A estimativa é, nos próximos quatro anos, aumentar em 33% a área irrigada das principais culturas de verão do Estado, atingindo 100 mil hectares. Segundo o Palácio Piratini, a subvenção será paga diretamente ao produtor rural em uma parcela única, após a execução do projeto. As regras para participar do programa Supera Estiagem vão ser publicadas em edital e os projetos devem ser encaminhados até o dia 30 de abril de 2025. E terminou em Shangri-La, no litoral norte do Estado, a Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Estado. Quem faz um balanço dos temas que pautaram as discussões este ano é o presidente da FAMURS e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. Boa noite, prefeito. Esteja muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. O tema este ano foi educação, valorizar a educação de cada gaúcho é fortalecer o futuro de todos. Então, eu começo lhe perguntando o que foi debatido exatamente sobre educação e principais compromissos firmados. Bem-vindo. Boa noite, Dalma. Boa noite a todos os amigos da TVE. Nós tivemos alguns painéis realmente que trataram da questão da educação. Alguns sobre a questão de Fundeb, financiamento da educação, mas também muito focada na aprendizagem. Até porque hoje a questão de recursos na educação, complementações que são previstas na legislação, elas dependem também da qualidade de ensino, do avanço do ensino, do processo de aprendizagem, através da medição das notas do Saeb, do Saeras, que pode significar mais recursos nos municípios. Então, essa parte também foi trabalhada, a questão dos planos de carreira, como compatibilizar a questão do piso salarial com a possibilidade dentro da lei de responsabilidade fiscal dos municípios. Então, vários temas, claro, também trabalhamos bastante sobre a questão dos avanços que temos, a municipalização, o governo do estado esteve apresentando alguns dados também sobre essa questão da municipalização. Então, nós tratamos bastante do tema educação, que é um tema central, além do que também lançamos o selo dos 20 anos da escola de gestão da FAMURS, que passará a ser, a partir do dia 19, quando a gente fará, 19 de abril, quando faremos a comemoração ali no nosso auditório da FAMURS, passará a ser uma escola de governo, podendo, inclusive, fazer cursos como pós-graduação, nesse primeiro momento, visando a qualificação dos gestores municipais. E, prefeito, você falou aí sobre o programa, ou melhor, sobre a municipalização da educação, a educação do ensino fundamental, né? Como é que está sendo organizada essa transição? É realmente uma responsabilidade que vai caber agora aos municípios? É, na verdade, existe, constitucionalmente falando, né? Existe uma obrigação das duas partes, tanto o estado quanto o município, são responsáveis pelo ensino fundamental. A proposta do estado é passar o ensino fundamental, anos iniciais, para o município, e os anos finais ficariam com o estado. Claro que é um caminho que nós temos que avaliar ainda muito bem, tem toda uma questão de prédios públicos do estado, a possibilidade de passar esses prédios para os municípios, o que em alguns locais, em alguns municípios, é bem visto, porque dá condições de ampliação para a nossa rede, mas também tem a questão de direções, a questão de excedência de professores, como vai se dar isso, e uma questão fundamental, digamos assim, que a gente conversou com a secretária Raquel, de uma maneira muito transparente, cordial, da questão do financiamento. Nós que trabalhamos com educação, e a gente tem aqui em Campo Bom, principalmente, uma cidade que trabalha muito forte, que tem um dos melhores índices de desenvolvimento da educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o valor hoje que a gente recebe no Fundeb, não é suficiente para aquela educação de qualidade que os municípios querem hoje dar, e é necessário, porque se nós estamos falando em aprimorar, em trabalhar mais segmentadamente a educação, tendo anos iniciais para os municípios, anos finais para o estado, e claro, ensino médio para o estado totalmente, nós estamos falando nisso por uma questão de qualificar, de melhorar a qualidade da educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, é claro que para isso nós precisamos de investimento. Então, nós estamos aí abertos para conversar, mas nós queremos saber da possibilidade de complementação dos valores hoje vindo a título do Fundeb, para que a gente possa, sim, ter uma educação de qualidade nos municípios. Então, é uma discussão muito fraterna, muito franca, onde a gente pode, podemos avaliar cada município ter uma realidade diferente, né? Alguns é muito pequeno, como aqui em Campo Bom, as escolas estaduais respondem por pouco mais de 10% da educação pública do município, mas tem municípios onde o estado tem uma predominância até das escolas estaduais. Então, cada caso vai ser avaliado, mas o que os municípios querem? Sim, um processo que qualifique a educação, que possa se dar mais qualidade, porque isso vai ser fundamental para o avanço da cidade, em todos daí, nessa integração que tem em todas as secretarias, porque a educação dialoga com todos e principalmente com o futuro e qualificação dos nossos municípios. Mas é claro que a questão do financiamento dos recursos necessários, ela vem como uma forma, vamos dizer assim, ao lado dessa ideia, porque hoje os municípios já estão, vamos dizer assim, exauridos de obrigações e muitas vezes colocando recursos, inclusive em várias áreas, onde não seria da competência do município. Então, essa questão é vista, sim, como uma questão que, vamos dizer, pode ser no ensino-aprendizagem, pode ser bastante importante na evolução da qualidade de ensino, mas precisamos, sim, ter também um financiamento suficiente para isso. Sim. Prefeito, também teve Encontro Mulheres na Política, teve assinatura de um termo de colaboração, programa Imuniz Escola. Aproveita, então, para a gente encerrar, fazer um balanço das principais discussões, saldo positivo com esse evento? Muito positivo, né? Nós tivemos um recorde de participações, mais de mil pessoas, mais de 200 prefeitos e vice-prefeitos estiveram presentes, mais de 250 municípios também presentes participando dos debates, né? Nós tivemos muitos debates. Este ano é um ano também, é um ano de reforma tributária, onde nós vamos trabalhar todas as questões das leis complementares que podem, vamos dizer, significar o quanto o município terá de recursos para suas políticas públicas. Isso preocupa muito os municípios, mas falamos também, por ser o último ano de mandato, falamos sobre a questão do fechamento de contas, falamos sobre a questão das vedações eleitorais, o Tribunal de Contas, o presidente Marco Peixoto, levou toda a equipe e nós conversamos sobre as questões que preocupam os municípios, algumas mudanças no índice de pessoal através de inclusão de gastos com terceirização da saúde, preocupa muito os prefeitos, mas nós temos um diálogo muito aberto e eu acredito que nós vamos avançar bastante nesse sentido. Também tivemos o Minha Casa Minha Vida, com o secretário nacional de habitação, dizendo quais são os programas que estão abertos aos municípios para que eles possam trazer mais habitações populares para os seus municípios, enfim, muitos temas importantes. Importante também, vamos dizer assim, esse diálogo entre os municípios, a troca de experiências dos prefeitos é fundamental para qualificar cada vez mais a atividade da gestão municipal. Para isso é necessário que a gente tenha esses encontros, além de toda essa qualificação, que com certeza traz muitas novidades e muita responsabilidade também, mas a troca de ideias, a troca de experiências sempre é fundamental. Então foi um grande evento, foi tudo perfeito, né? Tivemos os prefeitos extremamente satisfeitos e já estamos pensando na edição agora do começo, no meio do ano e depois, no ano que vem, então na nova Assembleia de Verão. Tá bem, muito obrigada. Falamos então com o Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom e presidente da FAMURS, falando sobre a Assembleia de Verão da Federação das Associações dos Municípios Gaúchos. Muito obrigada, boa noite. E o calendário eleitoral de 2024 já começou. Em outubro desse ano, ocorrem as eleições para prefeitos e vereadores em todo o país. Apesar de parecer distante, o prazo já está correndo. Os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, realizar alterações nos dados cadastrais, quitar multas e garantir o pleno exercício do direito ao voto. Na sede da Justiça Eleitoral Gaúcha, no centro de Porto Alegre, o movimento está aumentando. Eu vim atualizar o meu título eleitoral, porque eu me mudei recentemente a Porto Alegre, então eu tinha que atualizar para as eleições esse ano. Vim regularizar meu título. E por que precisou? Porque eu não votei faz um ano e meio, eu acho. E aí estava cancelado? Estava cancelado, daí agora eu vim aqui, já regularizei bem rápido. Eu precisava fazer uma alteração no meu nome, no meu sobrenome, que estava errado, e daí eu vim para deixar tudo em ordem. É que os cidadãos têm até o dia 8 de maio para alterar dados cadastrais, pagar multas e regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Conforme a legislação eleitoral, nos 150 dias antes da eleição, não pode mais haver qualquer movimentação no cadastro eleitoral, para permitir que sejam feitos os cadernos de votação e que os dados dos eleitores constem nas urnas das sessões eleitorais. Quem paga a multa? As pessoas que se ausentaram às eleições, mesários faltosos, e alguma pessoa que tenha alguma condenação em algum processo eleitoral. A multa pode ser paga em boleto, no cartão ou no Pix. O valor cobrado por cada ausência não justificada é de R$ 3,51. Após três faltas consecutivas, o eleitor fica impedido de votar. Sempre tem que se ter cuidado, porque depois de três ausências consecutivas, a inscrição é cancelada. E aí, para regularizar, não basta pagar a multa. A pessoa tem que pagar a multa e tem que comparecer de forma presencial para atualizar os dados. O prazo para justificar termina 60 dias após o pleito, mas quem estava morando no exterior e voltou agora, tem 30 dias depois da data do retorno para deixar tudo em dia e não correr risco de sofrer punições. Sem aquitação, por exemplo, tu não consegue te inscrever num concurso público, não consegue se inscrever numa universidade, tirar financiamento imobiliário. Então, assim, os reflexos na vida civil são bem penosos. Para quem já tem cadastro biométrico, todos os serviços oferecidos presencialmente também estão disponíveis online. É possível, por exemplo, consultar a situação eleitoral, além de emitir certificados, pagar multas, trocar o local de votação, tirar dúvidas e até agendar atendimento presencial. No dia 9 de maio, o cadastro eleitoral vai ser fechado e só reabre após as eleições de outubro. O Gabriel está preparado. Tudo em dia, então? Tudo em dia. Pronto para a eleição? Claro, prontíssimo. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e um alerta sobre o crescimento dos casos de covid após o carnaval. Em Porto Alegre, um fim de tarde com sol entre nuvens. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 27 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. A chuva começa a perder força e o calor aumenta. Vamos conferir no mapa da previsão do tempo para o primeiro dia de março. O tempo firme volta a predominar em quase todo o estado nesta sexta-feira. A alta nebulosidade ainda mantém o céu parcialmente encoberto na maioria das regiões, mas sem condições de chuva. Apenas no leste e no sul gaúcho, os ventos úmidos do oceano podem trazer alguma garoa passageira. Já as temperaturas se elevam mais em comparação aos últimos dias, especialmente na fronteira oeste. Em Porto Alegre, um dia nublado com períodos de sol e chance de chuva fraca. Mínima de 22 e máxima de 29 graus na capital gaúcha. Na Serra, grande amplitude térmica. Os termômetros vão dos 19 aos 33 em Bento Gonçalves. E calor também em Alegrete, com céu claro e variação de 21 a 34 graus. Agora o esporte. O União Corinthians conquistou ontem à noite em Santa Cruz sua décima vitória no NBB. A equipe gaúcha recebeu a Unifacisa e ganhou por 98 a 92 com grande atuação no último quarto da partida. O time anotou 30 pontos para virar o placar e garantir o triunfo. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No intervalo, vantagem parcial dos paraibanos por 4 pontos, 49 a 45. A equipe da Paraíba fez um bom terceiro quarto e chegou a 9 pontos de vantagem. Mas com uma parcial de 30 a 15 no último período, o União Corinthians reverteu a vantagem da Unifacisa para garantir sua décima vitória. Duane Johnson foi o cestinha da partida, anotando 29 pontos para os gaúchos. As duas equipes estão na zona de classificação aos playoffs do NBB. A Unifacisa é a sétima colocada com 16 vitórias e 11 derrotas. Enquanto o União está em 14º com 10 vitórias e 17 derrotas. A Unifacisa continua sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Amanhã, encara o Caxias do Sul na Serra, a partir das 8 horas da noite. E a gente muda de assunto para falar de saúde. Depois do Carnaval, os casos de Covid aumentaram bastante no Brasil. São mais de 40 mil novos casos por semana e pelo menos 200 mortes associadas à doença este ano. Assunto para a nossa entrevista com a técnica do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Letícia Martins. Letícia, qual é então o cenário pós-carnaval em especial? Gostaria que você comentasse o número de casos aqui no Rio Grande do Sul, como a Covid tem avançado. Boa noite. Boa noite e muito obrigada pela oportunidade. Então, como é esperado, depois desses feriados prolongados, a gente tem um aumento do número de casos de doenças transmissíveis. Então, sim, nós tivemos um aumento de positividade da Covid-19, assim como outros vírus respiratórios, como influenza A, nesse período. Aumento de internações e de casos leves também. Mas ainda nós não temos um cenário de aumento que nos faz nos preocuparmos com estabelecer qualquer outra medida adicional das medidas que o Estado já recomenda, né? Para reduzir e mitigar a transmissão do vírus da Covid-19. Então, a gente acompanha sistematicamente, né? Essa curva epidêmica e, nesse momento, a gente tem um aumento, mas não um aumento que nos faça intervir de forma diferente das intervenções e das recomendações já descritas nesse cenário. Importante destacar isso, muito embora a gente saiba que também tem muita subnotificação, né? Então, a gente pode estar com números um pouco defasados, digamos assim. É, a subnotificação, principalmente de casos leves, né? Que são aqueles que não hospitalizam, ela pode existir, e até porque o Ministério da Saúde está com o problema de abastecimento dos testes rápidos de antígeno, né? Que são os testes utilizados para os casos leves. No entanto, nas hospitalizações, né? Que é onde a gente monitora com muito mais ênfase, né? Que são os casos que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave e todos eles, 100% dos notificados, eles são realizados no exame. E um exame muito mais específico, que é de biologia molecular, que a gente chama de RT-PCR, nesses a gente não acredita tanto na subnotificação, né? Porque esse a gente tem um controle, temos um insumo que é essa biologia, esse teste que é o RT-PCR. E nas hospitalizações a gente também tem esse aumento, mas assim, para que vocês entendam, se compararmos com o ano passado, neste mesmo período, nós estávamos com uma média por semana epidemiológica de em torno de 35 casos por semana hospitalizados por Covid-19. Neste ano, a gente está em torno de 45 casos hospitalizados por Covid-19. Então, sim, existe um aumento, mas não é um aumento que nos mostra uma tendência súbita, né? De uma subida fora do controle e que nos sinalize algo de diferente. Então, neste momento, é importante que a gente mantenha as recomendações que já são descritas e bem descritas, que a principal delas é a vacinação contra a Covid-19, cuja cobertura ainda é muito baixa no estado do Rio Grande do Sul. A gente está vendo algumas imagens aí também de vacinação. É importante manter as vacinas em dia, tomar todos os cuidados recomendados e já estão bem divulgados durante toda a pandemia. Agora, também queria aproveitar para que você comentasse quais são as principais diferenças entre os sintomas da Covid-19 e da dengue, que também está em alta. Então, isso tem sido uma demanda, né, em função dessa epidemia de dengue que o estado vem passando, né? A gente nunca passou por um cenário de dengue do que nós estamos vivendo atualmente. E, de fato, isso também pode causar um acometimento na nossa rede de atenção, né? Um colapso na nossa rede de atenção, porque, de fato, a dengue está muito intensa, coisa que nunca vivemos em ano nenhum na história do estado. Então, com relação às manifestações clínicas dessas duas doenças, como uma virose, né, porque as duas são, elas iniciam com sintomas muito inespecíficos. E que, de fato, às vezes é muito difícil no início desse quadro clínico a gente ter certeza se vamos suspeitar de dengue ou se vamos suspeitar de uma doença respiratória como a Covid ou como a influência. No entanto, no decorrer da doença, né, quando a doença segue o desenvolvimento natural dela, algumas coisas podem sinalizar para que o profissional de saúde que está avaliando pense mais de um lado ou de outro, né? E que as condutas, elas são diferentes. Então, no caso da doença respiratória, da Covid ou da influência, tu vai começar com sintomas inespecíficos, né, com febre, dor no corpo, mas ela vai cursar, essencialmente, com sintomas respiratórios. Dor de garganta, coriza, né, provavelmente a falta de ar, o esforço respiratório, enfim, são vários sinais respiratórios que a Covid vai cursar. Já a dengue, ela também pode ter sintomas respiratórios, mas o mais comum, né, é uma febre bastante alta, de difícil manejo, inclusive, com antitérmico, uma mialgia, que é a dor no músculo e uma atralgia nas articulações muito intensa, a característica, né, da dor atrás do olho, né, é uma dor muito marcante no diagnóstico da dengue, né, além das manifestações cutâneas, as manchinhas que podem aparecer na pele. Então, no decorrer do quadro clínico, essas duas viroses, elas podem se diferenciar, mas no início, de fato, é bastante difícil. Letícia Martins, técnica do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, muito obrigada pela sua entrevista tão esclarecedora aqui ao Redação TVE. Boa noite. Boa noite, eu bem agradeço. E hoje a gente encerra o Redação TVE com o samba de Igorzinho Pérez. O músico vai se apresentar logo mais às nove da noite lá no Matita Perê, em Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Ele irá viajar ou sentir teu sabor Como um rio que corre pro mar Como estrelas ao véu do luar Nosso amor se define assim Poesia que não tem mais fim Sentimentos sem explicação Um romance de televisão Corpo a corpa eu te dou Meu calor Como é lindo esse nosso amor Que me domino Me conquisto Me fez sonhar Com novo amor Num mundo de prazer sem fim Que me domino Me conquisto Me fez sonhar Com novo amor No mundo de prazer sem fim Eu que aprendi a conviver com a dor Eu nessas adeus eu encontrei o amor O que me faz dela irá viajar Eu sentir teu sabor Como um rio que corre pro mar Como estrelas ao véu do luar Nosso amor se define assim Poesia que não tem mais fim Poesia que não tem mais fim Sentimento sem explicação Um romance de televisão Corpo a corpa eu te dou Meu calor Como é lindo esse nosso amor Que me domino Me conquisto E aí E aí